Música 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 E aí Então, tem que ver que o daño está é. E se olha como ela é muito bem novas. E do que ela é muito maior. Então, isso é muito leve. E diz que o daño está que precisamos. Do que eles estão aqui novas, muito bem para fazer isso. Não temos muito depressão, mas não é muito depressão. E diz que aqui nós nos vemos Se inscreva no canal e ative o sininho. e, aqui embaixo embaixo, vou colocar um peixe, então aqui embaixo ficou assim e tem um peixe procurando e aí então eu vou colocar aqui embaixo e aqui embaixo embaixo, eu vou colocar aqui embaixo, então eu vou colocar aqui embaixo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.